Comendo uma doença Essa frase eu vi num filme E fica a dica pra quem gosta de cinema Pra vocês que estão aí Gravidíssimos, agora é ficar em casa comendo um popcorn Chama Apocalipto Esse filme é dirigido pelo Mel Gibson Se não me engano Mel Gibson ou Tom Hanks Agora me pegou Eu sei que é um ator que dirige E ele dirige o filme E conta sobre a história da colonização E eles são uma tribo E eu não vou dar muito spoiler Mas é muito legal E aí No determinado momento O filho está lá, uma tribo maior guerreira Pega o pai desse cara Arranca a cabeça do cara E ele antes de falar Meu filho não fique triste, não tenha medo O medo é uma doença O cara passa Eu falei, caralho O medo é uma doença Isso é forte E aí eu comecei a analisar a frase O medo é uma doença E de fato é uma doença O que a doença faz? A doença te impossibilita Te incapacita De fazer várias coisas Se não está 100% Você está incapaz E é isso E o medo é basicamente isso Ele te impede de dizer sim Para um milhão de coisas Que seriam vários sinônimos Isso é uma reflexão Que eu sempre convido as pessoas A fazerem Sobre quantas decisões Na sua vida foram feitas Através do medo E onde estaria a sua vida hoje Se as suas decisões Fossem baseadas na coragem É isso A gente nasce com dois sentidos Dois Dois sentidos de medo Teoricamente O de cair E o de susto Sim Físico Ele é meio que instalado de fábrica É isso Esse vem de fábrica Entendeu? Todos os outros medos São adquiridos Por conta de convivência De educação De lugar que você frequenta É bem que criança não tem esses medos Não tem Acho que nem de cair Criança tem Não tem medo de cair Por causa da gravidade É o senso É assim Esse e susto Esses são os dois únicos medos Que vêm de fábrica Instalados de fábrica O resto é adquirido E a gente entende que O medo Ele é instintivo É um instinto Ter medo é instintivo Coragem é opcional Eu tenho a opção De ter coragem Ou de Não ter a coragem É verdade Você tem a opção Se você tá aqui Às vezes um susto Depois a gente puxa pra trás E o que pode Incentivar as pessoas Pra que elas tenham Uma coragem Mais simples Mais fácil É entender que a coragem Não é a ausência do medo A coragem é como você vai Enfrentar o seu problema A coragem é como você vai Administrar os seus medos Não é a ausência dele Ninguém deixa de ter medo Porque como eu tô falando É instintivo Você não perde o instinto Tá ali O instinto tá ali Tá aqui Tá chipado Então a coragem Não é a ausência dele Porque você não vai Não é porque eu sou corajoso Que eu não tenho medo Você entende? Sim Qual que é o teu filtro Pra saber se vou ou não vou Em qualquer coisa na sua vida Assim Vou ou não vou Cara Eu sou Qualquer coisa Eu tenho um filtrozinho Mas qual que é o seu filtro Me fala o seu então Pra eu entender Olha aqui Quer ver minhas cartas primeiro Não Quer ver minhas cartas Não Quero entender É porque ficou muito aberto Pra eu entender Qual o meu filtro Pra ir no que? Num business? Tá falando? Na vida? Pra dizer sim ou não? Pra qualquer coisa na vida Por exemplo Pra qualquer coisa na vida Que eu vou Decidi fazer um esporte Decidi Ah pulo ou não pulo Vou ou não vou Qualquer coisa Eu sempre tenho alguma coisa Se eu errar Se eu errar Que é normal Esse erro me tira do jogo Pra qualquer coisa Por exemplo Se esse erro me tira do jogo Então você não podia Tá pedalando Speed por exemplo Eu já vi de perto Erros que tiram do game Sim Só que aí Vem a minha preparação Eu sempre tenho um cara Que eu tô equipado Eu sempre tenho um cara Com gente que cuida de mim Eu sempre vou Minimizando Minimizando O percentual do problema Porque viver é um risco É isso Então tá É nesse ponto que eu queria chegar Você não tá blindado Não Eu não consigo A neutralização do risco Eu não quero viver uma vida Neutralizando o risco Que é viver uma vida Numa caverna no buraco Até porque Quem se acidenta Quem é tirado do game Nessa proporção É profissional demais É num nível absurdo E aí eu acho que já vem Num contraponto A confiança O excesso dela É quem tira do game Exato Total Eu sou assim Bando de moto né mano Sim Eu corro de moto Ando de moto na rua Ando de moto na vida E eu sempre Eu saio de camiseta Aí os caras falam Mano você é louco Você vai sair de camiseta Eu falo lógico Porque eu sei que eu não posso cair Se eu tiver equipado Eu tô confiante E aí que dá merda Se eu tô equipado Eu tô rápido Eu tô confiante mano Eu não vai Eu tô confiante Agora não Eu tô de camiseta Eu tô o tempo inteiro alerta Você não pode cair Tô devagarinho Vou ali na manha Na boa É isso Entende? O excesso de confiança É o que fode Em tudo Exato Se você tá com muita confiança Você perdeu o medo Entendeu? Você baixa o nível do medo E aí é onde tá a merda E aí é onde tá a merda E aí é onde tá a merda